Música E aí manos, beleza? Aqui em que fala o Facundo mais uma vez aqui E hoje a gente vai fazer o que? A gente vai jogar um Tristanque Por que Tristanque? Porque o mano de retardado não sabe escolher E fica tocando o personagem No final a gente ficou um Tristanque Não sei por que Então vamos lá Lá do outro lado tem o que? Lá se tem câncer também Já vi todo mundo pelo lado, quer ver? Ah, está todo mundo aqui mesmo? Cadê? Vamos lá fugir Não é louco Cadê? Eu vi que tinha uma piranha aqui, cadê? Morreu Mas e nada Está aqui ó Meu Deus do céu, sério? Não, 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 não Meu Deus do céu Eu imaginei que ele veio atrás de mim Eu imaginei que ele veio atrás de mim Olha que parada A gente não tem healer Confudeu, nego Olha que a gente ganhou Olha que parada Tudo bem que ficou Que eu pego Quando eu vou com esse câncer Eu pego sem bote Mas, né? Ai, vamos arrebiar Preciso de cura Por causa do healer Tem uma piranha aqui ó Ah, meu Deus do céu Sobrevivi Importante sobreviver Ou não? Nossa, se ele tivesse atirado Ah, vou morrer Vou morrer agora Vou morrer Caralho, tudo isso para me matar? Não vou jogar mais nada Né? Morreu, não tinha como não Então, vamos pegar um 4.6 Deixa eu pegar um 4.6 A nível da esse aqui Um 178 créditos Não é Dá para... dá para esperar A primeira é que a gente não tem healer Nesse momento agora é fodeu Vem, cadê você? Deixa eu dar mais de flanco aqui e ir para o meu lado Eu vou morrer, é... A Liga está fazendo a festa Não deu, né? Morri Deixa eu pegar uma anti-exploração, que eu sei que... Lá tem 3, o cara que dá dano em ar e derrindo Vou atuar, vou ensinar pica aí Aí, morreu Como que você deixava de lado aqui? Faça o que fez Se tivesse uma torre ali agora É retardado... Ah, eu fui mais retardado, ai vou morrer, vou morrer Não tenho ido para o outro lado Não dá para ganhar só Tem que pagar, filho, se eu tiver isso ir para o outro lado, deve ser de boa Você... Cara... Meu Deus do céu É, velho, foda-me Corre, 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 corre Corre a maratona Eu não sei porquê, mas os caras ficam assim tão bonitos E que você podia piscar, hein, velho Acho que nenhum personagem pisca Você é doidão Olha o caralho esse cara Fica bolado agora que tinha 25 caras na carroça e nenhum foi para cima, velho O cara tinha 4 caras vivos O problema é a ilha fazendo a festa de lado É, velho Não quero ver a repetição da minha morte não, velho Tá doidão Boa, bate a piranha Se a piranha Eu vou me ver a estrela Ou o que você vai ver? Você é incrível Eu vou te ver O que você não tem? Mentira, hein? Cuidado da puta! Cuidado da puta! Onde yo voy a botar? Abro un negocio una hora! Caralho, mano! Ah, he falado en isso! Estou caindo como um boludo! No sei por que! Só um boludo que está caindo no mochino! Estou querendo estar aqui! Eu lembrei que não tenho que mochar! Estou querendo estar aqui! Eu lembrei que não tenho que mochar! Eu não tenho que mochar! Ih, perdimos boludo! Não estou perdendo porra nenhuma! Perdimos! No novo boludo! Confia-se! Confia que ainda dá! Eu sou bom, eu sou bom! Eu sou bem o suficiente para ganhar! Oh, louco! Eu sou bom você porque eu da coisa boa! Eu fui jogado por hobby! Eu fui jogado por stabbedno, na mec Hein? Mas o enrante o arbolha ficou, Não é perfeito! Não é perfeito ou não. ola! Eu sabia que ia morrer Ah, que mentira, velho Estou trabalhando com a ult, senão não vai ter como não Os inimigos estão matando Os inimigos estão matando Obrigado por assistir Eu vou voltar. . , ah escuto Têm certeza's que aconteceu A gente sabe, boludo. Fica bolado, boludo. Boludo é foda, nem nem. Mas deixa o cara chegar perto não. Boa, ele já tá matando. Quem que é o boludo que tá se queixando? Eita, arroz de puta que paguei. Tiro com 50% direto. Vamos lá, esses pós escudos. Tem uma cor, tem. Dá pra ganhar, dá pra ganhar de novo. Eu acredito que dá pra ganhar. Eu acho que eu tô bem. Ah, meu Deus do céu. Não. O maior problema é a porra do Rei Bomba com a bomba arrancada. Eu acho que não sei se sabe ele. Vamos lá. Cadê? 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 Ninguém vai. Ah, meu Deus do Céu Vou amar o número 2 Não, deixa eu ganhar um ponto, deixa eu ganhar um ponto não, velho Caiu, caiu, caiu o ponto e subou Boa, caralho Boa Filha da puta Não, ponto não, sim, hein? Ah, não, né? Não Se ficar na minha mira vai morrer? Sim Caralho, que ponto disputado foi esse, hein, velho? Não Não Vou pegar eliminações Pegar eliminações Estou me sentindo confiante Desculpando costas? Ah, não, não está ficando doido Só tá no costas? Veroz! 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 Não faça isso! Eu só estava atrás de mim. Eu achei que ele ia focar na Kinesa. Veroz! O DRAGON! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Isso! Boa! Você não vai virar um cuba de cheiro. Agora ela... Quando você pegar de frente, não aguenta. Não aguenta o tranca, rapaz. Meu deus! Morre! Mata pirai, mata pirai, mata pirai Mata pirai, mata pirai Ahhhh não é só Ahhhh não é só Caralho mano Essa foi sofrida, viu? Ficou até cá lá agora Fui eu O cara mandou todo o time pra fora Fica vendo isso aí, mano Isso aí é doido demais, velho Ué Ih Travou o Viano Galera O vídeo foi esse, se você gostou Dá like, compartilha, se inscreva Tudo de bom sempre, é isso aí Valeu, falou e até mais Tchau, tchau Tchau